Fala galera, beleza? Gravando aqui mais um vídeo do zero, praticamente metade da partida já E estamos aqui com 3 jogos, cada um ganhando de 1 a 0 E a gente precisa de cada um gol para dar green, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um bilhete que o rapaz acertou dentro do nosso grupo E ele ganhou bem, quer ver? Vou mostrar aqui Bom galera, o Leandro, o nome dele Ele jogou 250 e o 709 no nosso jogo de ontem Que foi aí no 4 do 7 Ele colocou a Elércio de Nápoles Esses dois jogos aí da França que bateram no primeiro tempo Cotaçãozinha bem alta, calma aí, onde é que eu vejo a cotação? Aqui não dá para ver a cotação Não dá para ver porque é a Betane, não tem como ver A cotação Mas, deu bom, é importante que ele ganhou E aí a gente agora está em outro jogo que vocês viram ali Da Alemanha, né? E a gente vai aguardar aí para ver o que vai dar A qualquer momento eu vou estar mostrando aqui para vocês E também vou estar mostrando para vocês como é que eu pego esses jogos Que eu sempre mostro, mas eu vou estar mostrando novamente Bom galera, saiu aqui um gol no jogo do Boricidotti Um segundo gol E vamos aqui analisar para depois eliminar ele Primeiro você vai olhar a classificação para ver alguma diferença Do primeiro até o décimo primeiro Eles não estão na lista Então aqui embaixo, décimo terceiro e décimo quinto Mas já bateu Depois você vai ver aqui os últimos jogos O time da casa, sequência de gol E os últimos jogos do time de fora, sequência de gol Certo? Você percebe que no jogo do Boricidotti Um, dois, partida ele não fez gol E os outros dois, os outros três ele fez gol Então acabou passando aqui e já ajuda Então eu vou eliminar ele aqui Assim que sai mais um gol nos outros times Eu vou estar fazendo a mesma coisa, beleza? Então falta mais dois gols aí Em cada partida, mais um gol em cada partida Para dar gru, beleza? Bom galera, saiu mais um golzinho aqui A gente vai fazer aquela mesma análise Na classificação Você vai perceber que o sexto e oitavo Estão entre os, até do primeiro ao décimo Estão entre ali no meio E aí depois você vai clicar Pela funçãozinha, no caso Os últimos jogos Dois jogos, não marcou E o resto marcou Por mais que perdeu aí Três derrotas, né? Sua primeira vitória está sendo agora Um empate Já o time de fora teve quatro vitórias E um empate E todos eles ele marcou Óbvio, né? Se ele teve vitória E aí, daí você já tem uma noção Que a tendência era sair gol Provável que ainda saia mais gol, certo? Mas a gente acabou de passar de mais um E daqui a pouco mais um gol E daqui a pouco mais um gol Dá como batida aí Como dá Dá como green A nossa partida Vai continuar aguardando E vendo o que que dá Pra esperar aí Até quando Pode estar batendo Bom, galera Bom, galera Tá saindo aqui de novo Gol Né? Esse aqui tinha feito gol Como vocês tinham visto É... Mas foi anulado E aí eu tive que voltar Ele pra cá Pra poder estar acompanhando E saindo aqui Mais uma vez o gol Lembrando que a gente já analisou Esse jogo Certo? E é isso Agora eu vou estar tirando ele Novamente Né? Vou até te esperar dessa vez E agora eu tô precisando De um golzinho aqui Mano Pra gente Começar a dar Aquele braço A torcida E eles estão jogando bem Quatro finalizações No gol Tá ótimo Acredito que até antes dos 80 Aí possa estar saindo O gol E a gente possa estar dando green É... Como vocês estão vendo Esse aqui fez o gol Né? Foi anulado Infelizmente não apareceu aqui Provável Que Né? Deu Impedimento em seguida Por isso que não apareceu A anulação do VAR Mas É... Precisaram novamente aí O gol E agora É... A gente vai estar eliminando eles aqui Ó Beleza? Tá eliminando E a gente fica novamente Pelo mesmo time Que tava Antes Né? Falta um golzinho aqui Pra gente torcer Pra Tá vindo green Tá certo? Então Vamos estar acompanhando Essa partida aí É só um gol Pra dar green Bom galera Tá saindo aqui o Segundo gol Tá saindo o green Né? Vamos esperar confirmar Já nos 85 Né? Praticamente Nesses 40 E pouco 43 É... Empate Eu tava vendo análise Agora E eu Tinha acabado de ver análise Só no segundo tempo Os caras tentaram É... 5 tentativas de gol 5 tentativas de gol O time da casa E 3 O time de fora E agora Eu pensei Falei assim Cara Esse daqui ainda vai sair empate E o empate acabou de sair E a gente tem o green Galera Uma coisa que eu não tinha contado pra vocês Era que Na Sporting Bet Nesse jogo aqui Eu fiz 3 entradas Né? E Nessa partida aqui Que eu dei green Eu joguei apenas 10 reais Pra ganhar 45 E alguns centavos Eu vou mostrar pra vocês Que é o único saldo Que tem lá Nesse momento Né? Vou mostrar aqui pra vocês Mas antes disso Eu vou mostrar o green Lá dentro do grupo Também Ah, antes disso Vamos olhar aqui logo É... A classificação Né? Ó O segundo colocado agora Depois a gente vem aqui No time da casa 3 vitórias 1 derrota E 1 empate Né? Todas essas partidas É... Só 2 jogos Que eles não marcaram Certo? É... Agora quer dizer aqui Ó O time da casa Só um Um jogo Né? Que eles não marcaram E o time de fora É... Apenas 2 jogos Eles não marcaram Né? 2 não Só Para ele Deixa eu contar direitinho aqui Só um jogo Que eles não marcaram Jogando fora de casa O resto Eles todos não marcaram Então Pra mim Que parece É uma ótima Agora eu vou mostrar pra vocês Lá no grupo Tá aí Né? Esse aqui é o green A gente mandou 3 entradas Né? Tá aqui ó O último a fazer o gol Foi esse aqui Primeiro aqui ó Cotação 1,36 1,34 1,27 Deu bem alto 10 reais Deu 40 e poucos Vou mostrar pra vocês aí ó Hoje Entrou um cara aqui hoje E aí eu mandei 3 entradas Faltam 2 Faltam 2 Tem uma que já tá encaminhando E a gente vai tá mostrando pra vocês também Tô mostrando isso aqui galera Porque tem gente que acha que Com banca alta pode ganhar dinheiro Sim Vou mostrar também pra vocês Eu mostrei na verdade pra vocês É um cara que jogou 250 E ganhou aí 709 reais Né? E eu vou tá deixando o link Desse grupo aqui Na descrição Pra você que tem interesse Beleza? Então Marcha Vamos pra cima Cliquei aqui no ao vivo Bom Tá aqui ó 45,58 Com apenas 10 reais Certo? Galera A gente tá em outro jogo aqui Né? E Em breve Vou tá mostrando pra vocês Eu vou fazer até mais uma entrada aqui E vou tá mandando aqui também Pra vocês verem Beleza? Se inscreva no canal Clica no link Que tá na descrição Segue nós na nossa rede social E bora pra cima